Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer alguns vídeos sobre alguns problemas básicos de computação e como a gente resolve esses problemas. Vou fazer isso com Python no terminal aqui, mas você vai ver que isso é útil, não importa que linguagem você esteja estudando. Esses vídeos são focados basicamente no programador, que está em nível intermediário. Então, você já sabe os fundamentos da linguagem e quer entender um pouquinho melhor algumas coisas que são, para programadores mais experientes, são consideradas básicas, mas são problemas que a gente vê com bastante frequência, mas não todo dia, não é? Então, eu vejo muito programador que se enrosca quando encontra situações assim. E o vídeo de hoje, recursividade. Então, vamos lá. Vou começar aqui no terminal, vamos aumentar o tamanho da fonte aqui, para a galera que assiste no celular, né? Eu criei uma pasta aqui, olha só, uma pasta X, está vendo? E dentro de X, eu criei um monte de pastas dentro delas e um monte de arquivos e etc. O meu problema é o seguinte, eu quero fazer um programa que lê um diretório e gera um XML com a listagem desse diretório. E esse XML, ele teria um formato mais ou menos assim, olha só, de path igual a X, file, name igual a test.txt, teste 2 e teste 3. Aqui não precisava ser path, podia ser name, né? Faz sentido. Name. Name. Igual a Y, e aí dentro de Y, os arquivos de Y, se dentro de Y tiver um diretório, a gente tem isso aqui também, div, não, GIRS, está escrevendo HTML aqui. Ok, então dá uma olhada lá. Eu tenho uma listagem do diretório com os seus arquivos e os seus diretórios, dentro desse diretório, seus arquivos e diretórios, e assim por diante. Eu tenho essa listagem aqui, de tamanho infinito aí, então depende de quanto arquivo você puser. como é que eu faço isso? Então, vamos lá, eu vou escrever o código, eu vou explicar enquanto eu escrevo. Eu vou deixar esse arquivo aí, só como uma referência, xmlgear.py, não vou chamar assim, ok? Muito bom. Eu vou importar sys, glob e os. uma função listgear, uma função listgear, uma função xmllist, que vai receber um file name aqui, A minha função xmllist, ela vai retornar, a princípio, um... não implementado. Desse jeito. E aqui a gente vai fazer assim. se o name é main print deixa eu fazer assim, porque aí pode... xmllist xs ponto arg v desse jeito. Legal? Vou salvar, vou executar, e aí eu te explico. xmlgear x retornou not implemented. Então, o que isso aqui fez? Eu criei aqui uma função que ela deve gerar a listagem de diretório, é isso que ela vai fazer, e criei aqui embaixo uma chamada para ela, só se o name é main. Quando que o name é main? Quando esse script é executado na linha de comando. Aí eu chamo a função. Então, isso permite que eu execute o meu script assim, Python xmlgear x, ou que eu execute desse jeito. Olha só, Python import xmlgear, gear xmlgear, e está lá, ele tem uma função xmllist, eu posso executar xmlgear.xmllist x, assim, ok? Então, isso vai permitir usar esse arquivo como um módulo do Python, importar e usar, bem como usar como uma ferramenta de linha de comando. Legal? 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 Documentação em português para facilitar a vida da galera que está aí assistindo, mas, cara, escreva suas em inglês, tá? Então, vamos lá, xmllist, jago um xml a partir de um diretório ao arquivo. Para que esse arquivo seja executado, eu preciso fazer assim, olha só, encolgue o tf8 por causa dos acentos e porque eu estou usando o Python 2, achei meu min, eu não devia estar usando o Python 2, eu sei, ok? Tá lá. Legal? O que que isso aqui fez, cara? Isso aqui só deu para mim help, então eu posso fazer assim, olha só, import xmlgear, help xmlgear, e isso aqui me dá essa ajudinha, olha só, gera um xml, a partir de um diretório ao arquivo e o primeiro está no lugar errado, isso aqui tem que estar antes dos importes, por isso que não está aparecendo nada lá, é que está assim, está vendo aqui que o módulo não tem documentação, né? Desse jeito, olha lá, xmlgear, gerador de xml da listagem de diretórios, legal, então olha só o que eu vou fazer agora aqui, primeira coisa, eu preciso descobrir se esse arquivo que foi passado aqui para mim, se ele é um diretório ou se ele é um arquivo, então como é que eu vou fazer isso? Import os, gear os, os tem um path, está vendo ali? Então gear os.path, os.path.isgear e isfile, beleza? Então aqui eu vou fazer assim, olha só, if isgear fname else, file name igual a se o s.path.isgear fname eu retorno o gear, se não eu retorno o file, legal? Então agora se eu executar lá, está lá, ele retornou o gear, por quê? Porque isso é um diretório, agora, se for um diretório, aí eu preciso entrar no diretório e fazer coisas lá dentro, então eu vou fazer assim, olha só, é que vai o meu nome terrível, né? retorno o xml e eu retorno o ret.xml, ok? desse jeito, isso aqui não vai fazer muita diferença, só vai colocar o gear barra gear, mas abriu espaço para eu colocar coisas aqui dentro. Então aqui eu vou fazer assim, olha só, os. como é que eu mudo mudo de diretório, chdir, o s.chdir fname, e no final o s.chdir ponto ponto, subo de volta. lá dentro eu vou usar o glob, o glob é um cara que lista diretórios para mim, tá? então quer ver? python, import glob, glob.glob, x barra asterisco, tá lá, tá vendo? Ele me dá uma listagem do diretório, é isso que o glob faz. então for f.glob.glob, eu vou fazer o seguinte, ret.xml igual a file name igual por cento s por cento uf. Olha o que isso vai fazer. Opa, não é igual, é mais igual, né? Assim, vamos lá. Então, olha só, agora eu tenho aqui um gear com o name, coisa e tal, dentro desse gear eu tenho vários files, só que esse último file aqui, tá vendo? Ele é um diretório também, e aí no final eu tenho o barra gear. Então aqui eu tinha que abrir também como um diretório e tudo mais. Para deixar mais claro para você, isso, eu vou fazer assim, olha só, vou colocar aqui um barra n, quebra de linha, aqui eu vou colocar dois espaços e barra n também, desse jeito. Então, veja lá como ficou, tá vendo? Então eu tenho o diretório, dentro desse diretório eu tenho vários files, só que esse último aqui, ele não é um file, esse último ele é um diretório. Então aqui eu me sentiria tentado a pegar esse f aqui dentro e escrever assim, olha só, cos.path.wizgearf, se é um diretório, hat.xml mais, mais igual a gear, e blá blá blá, e assim por diante. E aí eu vou repetir aqui toda a lógica dessa função. A função já faz exatamente isso, tá vendo? Se é um diretório, imprime como diretório, e aí faz uma listagem, se não, faz como um arquivo. E eu vou colocar essa lógica aqui, eu vou depois ter que acabar copiando de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Então, como é que resolve esse problema? Recursividade. Recursividade é exatamente para isso, tá? Então, olha só, eu vou sempre incluir quebras de linha aqui, para ficar mais claro o arquivo no final. e aqui na hora que eu chamar o hat.xml mais igual a xmllist.f. Beleza? Eu vou mandar chamar essa mesma função que dentro dela. tá lá, gerou toda a listagem, tá vendo? O problema aqui é que eu não tenho os níveis de indentação, né? Eu queria indentar. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. Vou colocar um valor default, indentação é igual a zero. e eu sempre vou passar aqui indentação mais um. E aí na hora de eu gerar as tags e etc, eu vou usar uma variável indentLiveau, que é igual a um espaço vezes a indentação. Então, sempre que eu for inserir tags aqui, eu passo indentLiveau mais a tag. Desse jeito. Assim. Vamos ver o que acontece. Tá lá, meu xml, ok? E aí você vai dizer, pô, a indentação tá um espaço só, uma indentação ruim e tal, né? Então, aqui a gente vai fazer vezes indent, vezes quatro. Indentar com quatro espaços. Desse jeito, olha aí. Legal? Então, é isso. É pra isso que serve a recursividade. Se você olhar, eu tô gerando aqui um xml enorme, que é diretório dentro de diretório e tal. E na verdade eu escrevi bem pouco código. Olha aqui a função. Cabe tranquilo. Mesmo com essa fonte enorme, ela cabe na tela aqui. Cabe bem, bem tranquilo. Tem o quê? Dez linhas de código da função mesmo aqui, do miolo, né? Bem facinho. E se você entender o conceito de recursividade, que essa função foi chamada por ela mesma aqui dentro, fica bem fácil entender o que foi feito aqui. Não tem nenhum grande segredo. É isso aí. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre memorization, que é uma técnica que a gente usa, bastante usada, por exemplo, em recursividade. Você vai ver. Vai tornar o código recursivo mais performático. Então, para você não perder o próximo vídeo da série, você já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Clica no sininho lá. Valeu!